É pra valer, cá vem a bateria, eu vou cantar Bate na palma, giranda, girar, girar, rodar, mexe, passa a mar Um brado forte ecoou, acendendo a chama de raça e igualdade O sul ao norte se juntou, levando a nossa gica, cultura e liberdade Lá, 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 na passarela desse lar Lá, 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 a nossa escola vibrante a celebrar Música Música É pra valer, lá vem a bateria Eu vou cantar, bate na palma gira Vamos lá! A doce esfora, a vibra quer celebrar É pra valer, lá vem a bateria Eu vou cantar, bate na palma gira Leite pra samba Eu vou cantar, bate na palma gira 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 Eu vou cantar, bate na palma gira